Olá pessoal, hoje eu quero falar do meu novo livro, Ensaio de Psicanálise e Alguma Poesia. Pessoal, acabei de lançar em 2024 esse livrinho, Ensaio de Psicanálise e Alguma Poesia, editado pela INM Editora, o Instituto Nebulosa Marginal. Queria agradecer aqui publicamente ao Sérgio Gomes, editor, que acreditou no projeto. O livrinho está muito bonitinho, o projeto gráfico é do meu irmão, que eu também quero agradecer aqui publicamente, o Diego, que é designer gráfico e o projeto é lindo, lindo, do jeito que eu imaginei. Um caderninho, um moleskine, né? E com esse formato pequenininho que cabe na mão, com essa edição maravilhosa, com as cores em azul e branco. Por motivos óbvios, quem me conhece sabe quais são essas razões. Essa capa rosa aqui e a costura, se vocês pegarem em alguns lugares do livro, vocês vão ver a costurinha também com linha rosa. Enfim, uma linda edição, muito caprichosamente imaginada pelo meu irmão. Então, obrigado Diego, obrigado Sérgio por acreditar no projeto. Está aqui o livrinho, Ensaio de Psicanálise e Alguma Poesia. Vou falar um pouquinho do livro, deixar o link também da editora na descrição desse vídeo. Queria que vocês dessem uma conferida, lá tem um tipo de amostra no site da editora para vocês darem uma olhada. E deem uma olhada, vejam o índice, vou ler algumas passagens hoje aqui, claro não vai dar para falar de todos os textos, né? E na medida em que vocês forem lendo, isso seria um sonho, deixem aqui nos comentários a parte que vocês mais gostaram, o que mais chamou a atenção, enfim, o que vocês acharam mesmo do livro, para a gente conversar juntos sobre o livro aqui, Ensaio de Psicanálise e Alguma Poesia. Olha quem que apareceu para ajudar a vender o livro, é a minha principal garota propaganda, então comprem o livro, Ensaio de Psicanálise e Alguma Poesia, editado pela INM Editora. A Pipoca faz esse convite, vocês veem, bastante simpático. Então vamos lá, vamos ler algumas passagens. Até que a morte usuna. Há um modo terrível de controlar a dor proveniente do passado, da situação originária, dos momentos constitutivos do eu. Produzir situações de dor. É como se o eu dissesse, não me causaram dor, eu mesmo me causo dor. E ai de quem encontrar um parceiro com esse regime de funcionamento. O sujeito pode muito bem estragar tudo para causar dor no outro, e essa dor por sua parte vai lhe causar dor, dessa vez com clara autoria. O sujeito irá se culpar, uma das grandes traduções internas da dor, pelo seu fracasso, pela sua burrice, por mais um mau passo. O mortífero une. É esse o risco. Se articular com o outro que nos cause dor, é também uma forma de lidar com as nossas dores originárias. É uma forma de tornar consciente e presente um tormento inconsciente e pretérito. O masoquismo é, antes de tudo, uma forma de controlar a dor e, numa tentativa, fazê-la um circuito inteligível. O ensaio continua. Esse é o primeiro ensaio que abre o livro, até que a morte os una. E o tom do livro todo é um pouco isso. O ensaio bem livre, não acadêmico, sem citações de textos, sem citações de muitos autores. Obviamente, minhas referências estão todas aqui. O Freud, o Laplanche, o Ferenczi, em especial, o Melanie Klein vai aparecer. Como o título do livro indica, tem alguma poesia também. A poesia que está na contracapa do livro, diz assim, É preciso muito esforço para tecer, muito. Destecer é bem mais rápido. É preciso muito tempo para criar simetria e encontrar o padrão certo de fios, de cores, de tons. Desencontros são mais frequentes. É preciso trabalho quase infinito para remendar, colar, reparar. Rasgar, queimar, partir em pedaços, é mais fácil. Então, são poeminhas. Obviamente, estou longe de me considerar um poeta, a não ser no sentido freudiano, de que o Freud é bastante generoso com todos nós, que nós somos poetas quando dormimos. De alguma forma, somos distar ao sonhar. E aí, produzindo o sonho, a gente é um escritor criativo. Então, minha poesia vai no máximo nesse sentido freudiano. Obviamente, estou longe de ter a técnica apurada da poesia. Então, é um livro de alto risco, de vergonha pública, nesse sentido aqui. Mas, um pouco de coragem, assim, de expor, na forma poética, isso que, por exemplo, esse poeminha quer dizer de um fenômeno clínico, que a gente vai encontrar no consultório o tempo todo. que é a ideia de que tecer as relações, de costurar as relações, isso é muito difícil, dá muito trabalho. E, mais uma vez, a questão do masoquismo comparece, quando a gente destrói alguma coisa. E isso é muito mais fácil. Destruir, quebrar, romper os laços. Isso também, de alguma maneira, é mais fácil. Mas, a construção do laço amoroso, essa é dar muito trabalho. A ideia de trabalho de amor, que eu gosto muito, tanto na clínica, quanto fora dela, me parece exigir mais do sujeito do que esse trabalho de destruição. O trabalho de destruição parece mais fácil. Destercer me parece mais simples, em grande medida. Uma das frases que me veio ao longo da clínica, desses mais de 25 anos de consultório, é que o corpo não mente. Me veio essa frase. Um pouco por conta dos sintomas histéricos, de alguns pacientes, a impotência sexual, ejaculação precoce, a anorgasmia, passar mal, ter dor de cabeça, as dores no pescoço, as dores no corpo. É como se o corpo dissesse uma verdade incontornável, seja nos sintomas, seja também nos prazeres. A gente, quando a gente sente prazer também por alguma coisa, é difícil dizer que o corpo está mentindo, quando a gente está comendo uma coisa que a gente adora e está com muito prazer. Claro que ele está dizendo a verdade, eu gosto disso, eu quero isso. Então me veio essa frase, o corpo não mente, e a partir dela eu escrevi esse ensaio. Para além da quiromancia, há muitas formas de se ler um corpo. O corpo é também um livro, nem sempre aberto, nem sempre legível. Suas linhas e curvas dizem tanto do passado quanto do futuro. Depende do leitor, depende do que se quer ler também. Não se iludam, não haverá Rosetta Stone alguma que trará a chave de leitura desses hieróglifos de carne e afetos. O corpo, muitas vezes, insiste numa leitura em braile que revela letras e sons e sentidos apenas para quem sabe lê-lo nas pontas dos dedos, ávidos leitores dos silêncios e segredos. O corpo é um livro de areia, muda todo dia, às vezes eloquente, às vezes mudo. O corpo é palimpsesto, escrito e reescrito em muitas camadas. Para além das tatuagens, há escritas no corpo, as rugas, a inclinação dos lábios, a ereção dos pelos, dos mamilos, do clitóris, do pênis. Querem escrita mais sedutora, mais verdadeira? O corpo é um livro que não mente. Quer dizer, nem sempre. Eu termino quebrando um pouco porque, é claro, os nossos sintomas dão conta de quebrar também essa escrita do corpo, esse dizer verdadeiro do corpo. evidentemente, a gente também pode, de alguma maneira, mentir com o corpo, mas a ideia que me veio é essa de uma verdade muito contundente que o corpo produz no prazer e na dor. Eu acho que isso são sintomas importantes, que aparecem na clínica e que eu quis transmitir também com esse ensaio. Um textinho que circulou bastante num vídeo antigo sobre o amor do neurótico obsessivo é esse texto Então Eu Penso Que Te Amo que eu tentei na posição de um suposto neurótico obsessivo dizer como que o neurótico obsessivo ama. A gente encontra isso na clínica, então ao invés de escrever um texto muito teórico sobre isso, como que o obsessivo trata seu objeto de desejo, eu escrevi um texto supostamente no lugar desse obsessivo que está enunciando aí suas dúvidas sobre o objeto de desejo. Ele diz assim Com o obsessivo é sempre assim Não tem essa de amor derramado porque se derramar derrama tudo e vai ser impossível recolocar no lugar e tudo vai decompor e destruir e desorganizar e ficar sem ar e romper e estourar e explodir e voltar ao nível molecular e ainda subatômico e derreter e vai ter culpa muita culpa porque você vai junto na fissão nuclear e eu vou te destruir tantas vezes e você terá que provar tantas vezes que sobrevive e me ama mesmo com certeza para sempre mesmo que eu te mate ainda mais lentamente e arranque todos os seus dedos e te mantenha viva lentamente e penso que te amo porque você ainda está aqui você demanda de novo e de novo e de novo que eu mude que eu me divirta que eu pare um pouco que eu me cuide que eu relaxe que eu goze sem o relógio sem a lógica sem lugar marcado que eu me deixe alcançar que eu baixe a guarda que eu não me defenda tanto mas se for assim eu não vou saber o que eu sou quem é você e não vou controlar o que entra e o que sai e não vou dominar as coisas você o mundo o tempo a vida mas vai vir um câncer o apocalipse o meteoro o ladrão vai vir e eu vou resistir e sobreviver e reorganizar mas eu vou ficar devendo sempre um pouco mais porque nunca é o suficiente eu penso que não te amo o suficiente e não faço e não leio e não trepo e não nado e não corro e não trabalho o suficiente porque o suficiente é sempre muito pouco e eu não renuncio a nada e não abro mão de nada porque eu sei que vai faltar e vai acabar e você vai me deixar eu tenho certeza disso e depois disso eu vou saber com certeza vou saber mesmo eu acho que se a gente tivesse junto ainda eu ia saber mesmo e não apenas pensar que te amo pronto pessoal é claro que eu poderia ficar lendo aqui mas então caso vocês comprem vejam lá no site da INM como que está o livro a amostra e leiam coloquem aí nos comentários os poeminhas que vocês gostaram os ensaios que vocês gostaram o que mais vocês gostaram na edição para eu comentar aqui também se vocês quiserem que eu leia algum para a gente fazer novos vídeos enfim algum comentário mais específico sobre os ensaios que estão aqui queria muito que vocês tivessem acesso a esse livrinho um livro bonitinho para dar de presente um objeto como eu gostaria um objeto artístico ele mesmo eu que sou apaixonado por livros eu sempre imaginei produzir um livro objeto de desejo também então espero que ele produza esse desejo de ser um objeto gostosinho de pegar e de manusear e de ler e de brincar com ele então tentem dar uma olhada no site comprem aqueles que comprarem por favor postem aí nas redes sociais comentando lendo um pedacinho adoraria ouvir vocês lendo alguns dos textos aqui o que vocês acham interpretando também os textinhos que aparecem aqui como eu disse são textos leves livres do academicismo da escrita universitária para publicar em revista e tal então textinhos que convocam exatamente para a gente conversar para a gente brincar junto espero que vocês gostem aqui eu vou lançar em Belo Horizonte no sábado dia 18 de maio de 24 no Minas 1 no clube Minas 1 vou lançar eu espero em outras cidades ao longo desse ano de 2024 em São Paulo na última semana de maio no encontro Sandor Ferenx o encontro internacional lá na faculdade Mackenzie me procurem por lá quem estiver em São Paulo e a gente vai espero lançar em outras cidades do Brasil também se tiverem interesse me procurem e a gente procura eventos presenciais para a gente lançar e conversar sobre esse livrinho muito obrigado espero então notícias do insondável é um poeminha que está aqui mas também notícias de todo mundo que vier a ler o livro aqui me deem notícias um abraço até lá tchau tchau Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma